Teve operação da polícia no aeroporto de Vitória. Seis motoristas clandestinos foram presos. Eles não tinham licença para trabalhar no local e ainda teriam roubado passageiros. Os motoristas disputavam passageiros no aeroporto de Vitória. O serviço clandestino era oferecido de forma incisiva pelos homens. Eles também ameaçavam taxistas e outros motoristas de aplicativos no local. Há uma associação de motoristas agindo no local. Esse grupo atua de forma agressiva, através de intimidação a funcionários do aeroporto, vigilantes patrimoniais do aeroporto, taxistas. Eles abordam, inclusive, de forma desrespeitosa os passageiros. Eles não ofereciam nenhuma vantagem aos passageiros. Até cobravam um valor maior pelas viagens. E carros com irregularidades eram usados. Na última sexta-feira, uma mala com objetos de valor foi furtada. A passageira entrou em contato com o aeroporto, que ao verificar as câmeras de segurança, percebeu a ação dos motoristas clandestinos. A polícia também confirmou que eles furtavam bagagens. Foi furtado por dois dos conduzidos hoje. Uma mala contendo vários objetos de valores altos, como notebook, aparelho de telefone celular, relógio avaliado em torno de 10 mil dólares, um conjunto de cartas colecionáveis avaliado em torno de 5 mil reais. Durante a operação desta sexta-feira, houve perseguição na região do aeroporto. Ao todo, seis motoristas foram presos. E o diretor-geral do DETRAN alerta a população para não utilizar transportes clandestinos. A pessoa nunca deve aceitar abordagem para um veículo de aplicativo de forma direta pelo condutor. Somente respondendo ou fazendo através do aplicativo, pelo smartphone. E no caso do taxista, verificar se ele está regularmente identificado, a sua permissão está dentro do veículo. Ele pode verificar todas as documentações para que tenha um transporte seguro. Os presos foram autuados por associação criminosa e usurpação de função pública.